Oi gente, tudo bem? Tô aqui ó, com mais um vídeo no canal, estou o que? Com a mesma blusa, com o mesmo penteado no cabelo Penteado não, né? Com o mesmo rápido de cavalo no cabelo, só troquei o batom pro quê? Pra dar uma disfarçada Mas na verdade eu tô gravando um vídeo seguido do outro mesmo Eu sei que vocês vão perguntar, o batom é o Plastic Glossy Rose Gold Com o Top Coat da Dalla Makeup, pra ficar esse efeito assim ó, bem... Sabe? Adoro, acho lindo gente, fica uma coisa meio... O assunto do vídeo de hoje é uma tag, e calma gente, não vai saindo desse vídeo não Que eu posso estar falando, nossa Michelle, como você tá antiga esse negócio de tag Gente, adorava responder tag, ai adorava assistir tags, amava assistir tags, mas não tá muito na moda, né? Porém gente, o nosso amigo Glau Duarte, se você não conhece o canal do Glau ainda, vou deixar linkado aqui pra vocês Ele criou uma tag com aquilo que a gente mais ama, que são os produtos baratinhos A tag chama, é barato que a gente ama E é mesmo, né? Não é verdade? Foi tagueada pela minha amiga Jessica May, que vou deixar o canal dela também aqui embaixo E o vídeo pra vocês conferirem as respostas dela, pra quem não viu ainda E se você gosta de falar de baratinho, já deixa seu like, se inscreve no canal E vambora, porque tem muita dica legal nesse vídeo Uma pele é uma pele Mostre três produtos que fazem a diferença na pele Gente, amigo, como que eu vou escolher três só? Ai gente, difícil isso Muito difícil Mas vamos começar, né? Eu acho que uma pele, gente, assim, não pode deixar faltar uma base, tipo, muito boa Porque uma base muito boa é importante, tá gente? Principalmente quando sua pele não está muito boa, assim Eu adoro essa base da Bruta Vale, vocês sabem disso Porque é uma base, assim, tanto pode ser um rebocão Como também você pode trabalhar ela pra ela ficar com uma cobertura mais leve Não tão pesada assim, tá certo? E com ela eu dispenso o uso do corretivo tranquilamente Uma coisa que eu também não consigo ficar sem, gente Eu passo blush, mas não pode faltar o bron... Bl... 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 Não pode faltar o bronzer E eu escolhi esse daqui, que é o bronzer fosco da Mahave Já mostrei várias vezes aqui pra vocês, ó Acabei de quebrar ele Eu adoro esse bronzer Ele é muito, muito, muito bom Já encaixei de novo E é baratinho, né, gente? Porque o bronzer já devolve aquele ar de saúde pro rosto, né? Aquela sombra Você já pode usar como sombrinha também Enfim, adoro o bronzer E quem me conhece sabe, gente Não tem como faltar um iluminador Como que você vai sair na rua sem iluminador, gente? Você tem que o quê? Você tem que fazer junto ao sol Você tem que disputar com ele Será que vai sair assim, ó, de graça? Não, gente Tem que tacar o iluminador na cara Mas eu amo iluminador Não sei viver sem iluminador, não E eu passo durante o dia Eu passo durante a noite Eu passo de madrugada Eu passo a hora que for Separei aqui o da Floresa Que é um iluminador babado E também não é caro, não Vamos para a próxima Iluminador baratinho Que brilha mais do que a Beyoncé É Beyoncé ou Beyoncé? Nunca sei como que fala Mas o importante é o quê? É o iluminador Gente, o iluminador que brilha mais do que a Beyoncé É Beyoncé E é baratinho É esse daqui da Belly Angel Gente, esse iluminador é simplesmente o raio de sol no potinho Então ele é assim, ele é fera Ele é muito top Ele é muito bom, gente E ó, é uma coisa Que ele brilha Que eu já tô com o iluminador aqui Mas minha vontade rasga ele na cara Ele é maravilhoso Gente, ele é muito bom Muito bom mesmo Vocês percebem, né? Que o bichinho tá até sujo Porque eu levo ele pra todo quanto é lugar Próxima pergunta Não resistam aos nudes das Kardashians Mostra três nudes favoritos da vida Bom, três nudes favoritos da vida É difícil Muito difícil, gente Porque nude Eu sou nude Eu amo nude Ai, é nude Meu primeiro nude favoritaço Assim, tipo É o nude da minha vida É o Letícia Da linha Bruna Tavares Bom, inclusive ele já tá o quê? Na minha necessaire Ele já não tá mais aqui Por isso que eu não vou mostrar ele Mas vou deixar uma fotinha dele aqui pra vocês Eu usando ele, tá? Eu amo o Letícia, gente É o meu batom que eu já comprei uns três ou quatro Te juro por Deus De tanto que eu uso ele Outros dois que eu tô amando Esse daqui, ó Da Payot Da linha da Marissa Ad É o batom selfie Ó, ele é um nude Puxado pro salmãozinho Assim, ó Tá vendo? Ele é lindinho também E tem uma duração maravilhosa na boca E um que eu estou amando também É o Amanda Da Dalla Makeup E o outro que eu amo também É o Carmela Será que ele chama Carmela? É Carmela É o Carmela Da linha do Alu Ferraz Vou passar ele aqui pra vocês Ele é um nude também Puxado pro salmãozinho, ó Esse daqui é o selfie E esse é o Carmela Gente, eu amo esses batons São os que eu... Eu tô na fase deles O que mais te agrada Nas makes baratinhas? Gente, o que mais me agrada É a diversidade Porque, assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa E o que eu acho mais legal É porque tem muita coisa boa Porque antigamente A gente não tinha tanta opção nacional E baratinha De qualidade E esse que eu acho Que é o grande diferencial De hoje em dia, sabe? Porque as makes, as marcas Elas estão se preocupando Com a qualidade dos produtos Sem falar na diversidade Nessa explosão de coisas De lançamentos E tem muita coisa Eu gosto muito disso Assim, tem muita variedade Você pode, uau, escolher, sabe? Muita coisa E muita coisa boa Isso que é importante Quais são as 5 marcas favoritas Da 25 de março? Gente Em primeiro lugar Não tem como ser diferente, né, gente? É a Ruby Rose A Ruby Rose Eu acho que a Ruby Rose Revolucionou o mercado, sabe? Porque é aquilo que eu tava falando antes É uma explosão de lançamento De qualidade, assim Eu sou apaixonada Nas paletas da Ruby Rose Nas paletas de iluminador Da Ruby Rose Nas paletas de sombra Os pincéis Estão incríveis A Ruby Rose A Ruby Rose tem meu coração Segunda marca Gosto muito da Macrylan Macrylan é uma marca antiga, né? E que tem produtos incríveis Principalmente a linha de pincéis deles Que eu particularmente sou apaixonada E uso inclusive profissionalmente Terceira marca Que eu tô tentando lembrar, assim Sabe, gente? Porque eu sou meio ruim de memória Mas a terceira marca A Mahave Amo os produtos da Mahave Mostrei o bronzão Amo o iluminador deles Os quartetinhos de sombra Também são muito bons Os pigmentos Amo os pigmentos da Mahave São produtos muito legais E os batons também deles Eu gosto bastante Belly Angel Também tem coisas fantásticas Que eu adoro As paletas da Belly Angel Gente, as paletas da Belly Angel São fantásticas Iluminador Ai, tem o meu iluminador favorito Que é aquele ali, ó Que é este daqui A base da Belly Angel Inclusive eu tô usando A base da Belly Angel hoje Tem resenha dela aqui no canal, tá? Enfim, Belly Angel também é outra Falta uma, né? Tem a Playboy também Que tem paletas muito legais Tem uns delineadores muito bons Tem a City Girls Que é um dos produtos Que eu estou, assim, simplesmente encantada Encantadíssima Então acho que já foi a 5, né? Sou fã de paleta E tem uma que eu não abro mão Gente, essa pergunta é difícil, né? Que, ai, são muitas Eu, a princípio, eu pensei em mostrar Aquela da Belly Angel, sabe? Mas eu sou muito de fases Cada hora eu tô numa fase Aquela de 24 cores, 28 Não lembro agora a quantidade Eu sou muito de fases E eu tô muito na fase dessa daqui, ó Que é a Be Fabulous Da Ruby Rose Ela parece muito a da Huda Olha só Ela tem cores lindas, gente Você consegue fazer maquiagem De todos os jeitos Com essa paleta Com todas as propostas Tanto uma maquiagem dia-a-dia Quanto uma maquiagem noite-bapho Digamos assim, então No momento que essa daqui É a minha preferida Camelô é vida Mostre um item que você comprou E vale cada centavo Gente, tô aqui pensando Porque eu compro tanta coisa em camelô Adoro Adoro uma feirinha, sabe? Cris Park aqui em Ribeirão Adoro, gente Mais uma coisa que eu pensei assim Pra pegar aqui de imediato É esses potinhos Gente, eu paguei um real neles Um e pouquinho E olha só que coisa fofinha Cabe muita coisa Tanto pra enfeitar Quanto pra colocar pincel Enfim, gente Vale cada centavo E olha que foram poucos no caso Comprei e não gostei Mostra um item que você comprou E não gostou Gente, na verdade Esse daqui eu não comprei não Recebi, pode ser? Por exemplo Essa basezinha aqui da Ricoche Gente, eu amo a Ricoche Tem vários produtinhos da marca Que eu amo Por exemplo Os glosses Os iluminadores Inclusive eu tô pra fazer Swatch pra vocês deles São muito bons Mas essa basezinha aqui Opa, trem ruim Ricoche Você podia ter uma vontade Desse negócio assim aqui Porque o negócio É, ele vai botar Não gostei não Na minha pele Ele não se deu bem não A última perguntinha é Que tiro foi esse? Mostre três itens Que você ficou apaixonada Quando lançou Gente, o primeiro item Que eu fiquei assim, ó Foi essa paletinha aqui Também da Rude Essa paletinha aqui De iluminadores Da Ruby Rose Primeiro porque eu amo iluminadores Segundo porque Ela é uma inspiração Na paleta da Anastasia Beverly Hills Da Nicole Guerreiro Que eu amo É minha paleta preferida Inclusive eu já fiz vídeo Comparando as duas Vou deixar linkado aqui pra vocês Então assim, quando lançou Esse daqui eu quase morri Do coração, né? Outra coisa que quando lançou Eu quase morri Foram os pincéis de olhos Da Ruby Rose Porque vocês sabem Que eu sou apaixonada Nos pincéis de pele deles E agora eles lançaram Os de olhos também Desfumar Outra coisa que eu fiquei Apaixonada Mas eu não tenho Inclusive vou para 25 de março Quem sabe eu não faço aqui Não compre É este kit de pincéis aqui, ó Esse kit aqui, ó Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês Que a Macrila lançou Gente, meu coração bateu mais forte Por eles Porque eles são Rosadinhos E vem esponjinha E São fofos Eu quero muito eles Eu estou muito desejando eles É isso E pra finalizar essa tag Eu vou taguear Mais três pessoinhas aí, ó Que eu sei que gostam De baratinho também Que é a minha amiga Tati Do blog da Tati Vou deixar o canal delas Aqui embaixo Todo pra vocês, tá? Minha amiga Jéssica Do blog Coisas de Jéssica Deixa eu ver quem mais Que eu vou taguear Vou taguear a Barbara Lopes Também Porque eu sei que ela Adora os produtos Da 25 de março E ela sempre tá por lá E também a Bruna Lima, né gente? Porque a Bruna Lima É outra da 25 de março Que ela ama E todo mundo que responder Essa tag Me marca Me comenta lá no meu Instagram Porque eu vou querer assistir também Tá certo? Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar Aquele like esperto Aqui embaixo Se inscreve no canal Se tu não for inscrito E é isso, gente Eu tô ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!